Olá galera, tudo bom? Calma que hoje não é quarta-feira, não é sexta-feira, mas eu resolvi aparecer por aqui para te passar uma super dica. Galera, aqui no YouTube e também no Instagram, você vai encontrar um perfil chamado ASB Total. Vale muito a pena você seguir. Lá tem muitas dicas para auxiliares que têm dificuldade em auxiliar um ortodontista. Galera, para vocês terem noção, aqui no YouTube tem um vídeo mostrando passo a passo dos instrumentais, dos produtos que serão utilizados na colagem de um aparelho. Então, esse recadinho é para você, ASB, que quer ser uma ASB de excelência na hora lá do atendimento, vale muito a pena você conhecer esse canal, beleza? Então, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição para vocês, mas é muito fácil localizar. Basta digitar ASB Total. Vamos lá, galera, eu quero ver geral ajudando esse canal a crescer e eu tenho certeza que é sucesso e vai te ajudar demais. Não se esqueça de deixar aquele soco no like, o qual ajuda demais na divulgação e crescimento do nosso cantinho. Até quarta-feira, ó, já ia dar big beijocas, mas até quarta-feira. Eu te espero aqui toda quarta e toda sexta. Teremos vídeos novos com muitas dicas para vocês. Big beijocas e tchau!